Alô, 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 aqui para falar das novidades do Alacarte essa semana e olha que novidade sensacional. Temos mais um episódio de Volta ao Mundo, desta vez, Geórgia. Geórgia, o país, não é aquele estado dos Estados Unidos. A Geórgia é um país com uma história muito antiga, com uma cultura muito antiga e que, durante o século XX, ficou a maior parte do tempo dentro da União Soviética. Fica ali no Cáucaso, que é uma cadeia de montanhas que, de certa maneira, divide a Europa da Ásia. É um país pequeno, mas com uma cultura, como eu disse, muito dinâmica. A cinematografia da Geórgia não é imensa, claro, é um país pequeno, como eu falei, mas ela é muito rica e tem alguns cineastas que tiveram bastante reconhecimento. Estou muito contente porque você dificilmente assistiu filmes da Geórgia e esses todos são inéditos. Vou começar falando de um cineasta que é um dos grandes nomes da cultura da Geórgia, Eldar Sengelaia. Aqui, de novo, por favor, perdoe o meu georgiano. Não deu tempo de eu fazer um curso, sem piada, estou tentando falar da menor maneira possível do pouco que eu ouvi e tentando, então, adaptar a minha possibilidade. Ok? Sem críticas ao meu georgiano. O filme mais antigo da amostra, dirigido por ele, é A Caravana Branca, de 1963. Esse filme, inclusive, esteve na seleção oficial do Festival de Cannes naquele ano. Bastante importante. E um filme que marcou tanto o festival que, em 2018, foi exibida a versão restaurada a partir do negativo e digitalizada. Pela primeira vez exibida. E é essa versão que nós estamos trazendo para vocês. É a versão integral, mas é a versão restaurada e digitalizada. A história de um grupo de pastores que levam uma vida, portanto, mais rural e que chega na cidade grande e os conflitos que vão se estabelecer nessa questão rural-campo. Um filme muito potente selecionado para o Festival de Cannes. Já de 1974, a gente tem Os Excêntricos, que é bem característico do estilo desse diretor. Sob a terrível censura soviética, ele fazia filmes que tinham uma ironia, um humor. Aquele tipo de humor muito característico daquela região, né? Do Cáucaso, ali, Balcãs. Que é um humor meio nonsense, às vezes, meio irônico. Você tem que prestar muita atenção. Bem original. A história se passa nesse país fictício, onde pessoas que têm ideias fora do normal são mantidas em isolamento. Enfim, não precisa ser muito inteligente para descobrir do que ele está falando. Mas, enfim, a história se desenvolve, ela é bem divertida, vale a pena. Destaco também um filme bem particular, A Ilha do Milharal. É um filme de 2014. O filme conta a história desse pai e desta filha, uma moça, que decidem ir para esta ilha para plantar e depois colher. O filme tem um estilo quase naturalista. O cineasta rodou durante 70 dias, na primavera, ali, abril, maio de 2013, e depois voltou com os atores no outono para a segunda etapa da rodagem. Também foram mais dois meses. É um filme muito particular, com imagens muito potentes, praticamente não tem diálogos. Tudo é muito em função dos olhares, dos gestos, dessa luta do homem com a natureza, as dificuldades todas. É um filme daqueles para você deixar o seu celular lá longe e entrar no filme, que vai valer a pena. As imagens são poderosas, os dois atores realmente são muito incríveis e tem esse naturalismo muito potente. Vale a pena você assistir. Um outro filme que vale a pena é A Primeira Goleada. É um filme de 1975, dirigido por uma das cineastas mais prestigiadas na Geórgia, que já faleceu. Ela foi atriz, foi roteirista, trabalhou na televisão e começou a ser cineasta. E esse foi um dos filmes de maior sucesso que ela fez. Nana Michele Dizzi, que é a diretora. A história é muito original. É sobre o primeiro time de futebol feito na Geórgia, numa cidade portuária. O pessoal super duro, sem grana, dificuldades para conseguir as camisetas, as chuteiras, para treinar. Mas eles começam a ganhar partidas, ganhar partidas e finalmente eles vão enfrentar um time da Inglaterra. Então, pânico, mas é uma comédia divertida. E além de ser uma comédia divertida, o filme também tem um lado que daria para chamar de documentário, não proposital, mas que ficou. Afinal de contas, o filme de 1975, rodado numa cidade portuária da Geórgia. Algo que com certeza eu mesmo nunca tinha visto e você provavelmente também não. Então, além de ser um bom roteiro, uma boa comédia, você também vai conhecer um universo e uma situação muito particular. Um pequeno país que vivia sobre o julgo da União Soviética, com a sua população muito conectada e com seus valores. Um filme divertido, mas que tem esse outro lado também que vale muito a pena. A Geórgia é um país que tem, como eu disse, uma história muito antiga, que vai longe nos tempos. Um país que fica ali no Cáucaso, que são aquela cadeia de montanhas muito grande, que de certa maneira divide a Europa da Ásia. Um país que, portanto, sofreu uma série de influências. Um país que tem uma cinematografia pequena, mas muito vigorosa e que dificilmente chega ao Brasil. E isso só foi possível numa parceria com o Georgian National Film Center. Foi muito bacana conseguir essa parceria com eles e poder trazer oito filmes legendados em português. Filmes de 1960, 70, 80 e dos anos 2000. Um painel desse país e dessa cinematografia. Mas, não terminou? Na próxima segunda-feira, a gente vai estrear uma série muito original. Chama-se Grace Hart, que é o nome da personagem principal. É uma série de três episódios, ou seja, é uma minissérie, porque a história tem começo, meio e fim. Não é daquelas séries novela que não termina nunca. É passada na Irlanda, numa cidade próxima da praia, portanto, digamos, numa cidade balneário. E a nossa personagem principal, a Grace, é dona desse hotel já um pouco antigo, mas que está funcionando, que está em ordem. E o seu marido, que é um cara assim meio pouco interessante. E Grace já está meio entediada desse marido, está um pouco também com a vida, muito repetitiva. Não é a temporada, portanto, o hotel não está cheio. E aí, para ali perto um surfista, digamos assim, que ela conhece e acaba se entusiasmando, né? É um homem diferente. E aí, a história vai seguir. O filme tem um tom, assim. Você fica na dúvida se tem uma ironia, se tem uma coisa diferente. A atriz principal é sensacional. Também é estranho, né, para nós que vemos num país quente, né, ver um lugar, uma cidade de praia, que absolutamente não nos interessa. Nem pela praia, muito menos pela temperatura. Enfim, é diferente, é original, é muito bem dirigido. Como eu disse, tem essa ironia que permeia, assim, por baixo. Um ritmo que vai te pegando aos poucos. E uma curiosidade, para mim, muito legal. O filme é falado em irlandês. Que é uma língua muito estranha, porque vem do celta. De certa maneira, é o celta contemporâneo. Língua que não tem nenhum parentesco, nem com italiano, nem com inglês, nem com alemão, nem com francês. Obviamente que muito menos com português. Então, aquelas pessoas que poderiam ser inglesas, né? O carro tem a direção do outro lado, a mão das ruas. Enfim, muita coisa que pareceria a Inglaterra, mas falando uma língua muito diferente. E com uma naturalidade, né? Enfim, eu que gosto de línguas, gosto de geografia, gosto de história. Achei também um elemento bastante curioso. E que tem sido muito valorizado hoje na Irlanda, né? Tem tido um apoio à produção de filmes e de séries que justamente valorizam esta língua, que é muito particular e que os irlandeses falam. Grace Hart. Vale a pena, arrisca lá, que você não vai se arrepender. Bom, uma semana, no mínimo, exótica. Oito filmes da Geórgia, que eu duvido que você já tivesse visto um filme de lá. E ainda uma série da Irlanda. Olha só, a gente procura de tudo pra vocês. Monte o seu cardápio. Tudo isso pra vocês, a partir de hoje, no nosso Petra Belasar de Salacarte. Abre o seu cardápio. Agora vamos ver. E com todas suas Hu filters. ашi! Abre o seu cardápio. Abre o seu cardápio. Abre a ver. Obrigado.